Tão chegando no dia de ação de graças e a Black Friday Alec Cola aqui Meu amiguinho do céu, vou falar pra vocês um bagulho aqui Antes de começar o vídeo, importante demais Salve Eu ouvi dizer que esse jogo lançou vários bônus É o Raiden Orange Irmão, você quer ganhar bastante coisa aqui agora? Se liga só É da hora esse jogo aí Aqui Alec, vou mostrar pra você Esse é o Stance Dozen, Alec, tá ligado? Exclusivo para o dia de ações De graça, caralho Mas calma aí, não vamos entrar em jogo aqui Vamos obter os bônus primeiro E pra jogadores iniciantes assim Igual eu, assim que eu nunca vi Não mano, o bônus vai ter pra jogadores iniciantes E os antigos também, tá ligado? Então isso quer dizer o que? Que tem bônus duplo Então para os jogadores antigos já do jogo O código é HIDERBEC E para os recém-chegados, olha aí É pra todo mundo aqui Queijo com manteiga Vou derrubar todos, mano Nossa, sei lá Caralho Mas você fez código? Vai ter esses poderes? Ah, vai liberando, mano Esse é o meu super poderes, meu amigo Olha só, mano Ganhei várias armas avançadas, mano Como é que chama esse carão aí? O boss, derrubamos o boss Meu amigo, hardcore mesmo Continua aqui com o bagulhador Peraí que eu já vou ensinar Porque nossa senhora Que da hora esse jogo Mas você curte desse tipo assim? Curto, mano Da hora, mano Como é que corre, mano? Peraí Mas então galera Não esqueça Entra no primeiro link aí na descrição E tamo junto Esqueça do código de bônus Pra vocês, firmeza? Salve, galera Hoje o bagulho vai ser doido Eu vou fazer aqui na Avenida Paulista Uns desafios hoje E eu tô com o haitiano Chega aqui, haitiano Nós vamos fazer uns desafios aí Hardcore Vamos ver o que vocês mandaram pra nós aí O bagulho vai ser doido, meu irmão E dessa vez nós temos Segurança, olha o segurança ali Dá um zoom nele Mas vamos junto, vamos junto Que já vai fechar o sinal aqui Mas ó Deixa o like aí Que o bagulho é hardcore, meu irmão É nóis Faz aquela pegadinha Tipo um amigo seu Chega sentado do lado de alguém Que não está usando a máscara Na cara certinho Daí tu chega e dá um tapa Na cara do teu amigo Que não está usando máscara direito Pra ver a reação da pessoa Que está com a máscara errada do lado Galera, eu vou esperar o haitiano Sentar ali, tá ligado? E já vou chegar Vou dar um tempinho, né, mano? Estou longe dos caras aqui, velho Caralho, estou com medo, mano Esses caras devem ser Trabalhadores de rua, né, mano? Esses caras que fazem marabales Esses bagulho aí Eu vou chegar Vou meter o louco Eu não sei se vocês vão ouvir bem Porque eu estou de máscara, né? Ó, campeão Não, não pode ficar sem máscara aqui, não Cadê sua máscara? Não, mano, esqueci a máscara, mano Não tem a máscara, velho Como assim, parceiro? Aqui é um ambiente Está cheio de família aqui, ó, rapaz Mas eu não sabia, mano Então cai fora Cai fora daqui Não, pô Cai fora daqui Eu sou, não tem máscara, mano Vai, vão, vão, vão Mas você é o que aqui? Não? Você é o que aqui? Eu não sou nada É que eu É que tem máscara Não está com máscara Desculpa aí, mano Desculpa aí, mano Tu sem máscara, velho Não quero saber, velho Galera, eu não prestei atenção Na cara dos caras, mano Como que eles reagiram Eu vou ver com vocês na edição Desafio em você fingir Que está falando no telefone E de esperto de uma pessoa Que deu positivo para a corona Hardware Mas meu exame tinha dado positivo É Deu positivo para a corona Foi? Sim, mano A gente vai subir aqui Esperar alguém vir Daí você fala Sai fora de mim, mano Sai fora Entendeu? Sai de perto de mim Olha o que eu falar Não, eu fiz o teste lá E deu positivo para o corona Entendeu? Mas eu fico Sai fora de mim Você está com o coronavírus? Eu te conheço? Sai fora de mim Você está com o coronavírus, André? Eu te conheço? Não importa, sai fora, tio O cara está com o coronavírus aí, mano Que ideia? Oxi Sai fora, mano Então Eu fiz o teste ontem Deu positivo do corona Sai perto de mim, mano Você está com doença aqui Vai para o hospital, pô Então deu positivo para a corona Para mim, entendeu? Mas eu não sei Se o resultado é real Pô, sai por causa de mim, mano Você está doente? Eu te conheço? Eu te conheço? Cai fora? Não, mãe Espera aí É um cara aqui Que atrapalhou aqui Mas... O Matheus Copéia falou aqui Olha, vocês começarem de outra língua Com pedestres na rua Mano, eu vou tentar falar Igual o haitiano, entendeu? Só que o meu não é a língua do haitiano Eu vou estar zoando Mas o haitiano vai falar em haitiano Vamos ver a reação da galera É um cara aqui Você está fracando? É um cara aqui Sim, nós estamos aqui Ei, como é? Como é? Já vem aqui Aqui Como é? Como é? Como é? Como é? Eu não entendi, amigo O Ave, o Ave Tem que fazer Não Não? Não Não Não, não, não Não, não... Não, não, não Não Estão falando aí, cara Não, não, não O que você está falando? Você está falando? Que as, que as, que as, que as coisas? Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 É ele aqui na moral mesmo? Obrigado. Mas você quer algum dinheiro pra você comprar algo, mano? Pra você poder ajudar, favorece. É mesmo? Verdade. Mas você sempre faz isso? De vez em quando. Ah, é? De vez em quando, sim. Mas você vai comprar comida, né? Olha aí, ó. Muito obrigado. Mas joga isso aí fora, compra outra coisa pra você, mano. Daí eu dei o dinheiro pra ele e tal. E jogando sorvete fora, eu falei pra ele comprar outro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí. Se vocês gostaram, deixa o like, tá ligado? E olha, manda mais desafio aí. E acompanha o canal do Haitiano aí, que me acompanhou e ajudou nas gravações aí também. E tamo junto. Não esqueça do like. Assiste o último vídeo, vocês não viram aqui. O Bagui é doido, meu irmão. É nóis. E aí E aí Amém.